BH Trindade pergunta sobre o vídeo que postou sobre a XRE300 com essa obrigação judicial para a Honda voltar com a produção da XRE Vai forçar a Honda a adiantar o anúncio da nova XRE Saara? BH, eu não sei Alguns dizem, no próprio vídeo, alguns comentários muito interessantes disseram que isso pode fazer com que a Honda adie o lançamento da moto Mas eu não sei lhe dizer, cara, não consigo fazer essa leitura Eu acho que esse lançamento vai estar até outubro, tá? Até outubro essa moto vai ser lançada Até outubro será lançada É a minha aposta Vamos torcer que sim E quem assistiu o vídeo com atenção Eu não estou criticando e demonizando a Honda no vídeo Eu estou tendo um papel muito... Quem prestou atenção no vídeo Que eu lancei agora, tá gente? O vídeo que eu dei a notícia de que a volta da XRE não tem nada a ver com voltar a XRE para vender Por qualquer motivo benéfico ou porque eles quiseram É porque a justiça determinou que a Honda entregue as motos contempladas Os consorciados que foram contemplados Assista um vídeo que vocês vão entender Então, a Honda fez tudo certo Só que ela pecou em não dar informação aos consorciados Dizer, tá, a gente vai parar a produção Mas vamos ter 90 dias aí para poder retomar até o próximo modelo Não falaram nada Imagine você estar pagando o boleto e não sabe quando é que você vai receber a moto Isso não existe, cara Principalmente as pessoas que foram contempladas Elas precisam ter uma resposta Então a Honda, ela errou nisso E ela provou o próprio veneno Que é um consórcio, que é uma desgraça Mas de resto, a Honda foi muito correta Ela mandou nota Ela informou os consorciados Ela informou os concessionários E tudo certinho Como ela fez com a CB250F Só que ela demorou demais Para lançar essa nova moto Ela está demorando muito Talvez pelo meio do ano Que eles não quisessem lançar no meio do ano Como eu já fui do marketing Eu entendo que pode ser isso, tá Pode ser essa questão sazonal Meio de ano Férias Férias escolares Isso tudo impacta no Quando eles fazem Quando a gente faz um planejamento de marketing Até mesmo comercial A gente enxerga A questão macroeconômica E a questão econômica Das pessoas Então quando você tem Período de férias escolares As pessoas gastam mais dinheiro E tudo isso Impacta no mercado Pode ser, tá gente Eu não estou dizendo que é isso Pode ser E eles não quiseram lançar antes de junho Talvez não também julho E deixasse mais para o segundo semestre Lá para outubro Pode ser, galera Então eu não estou lá dentro Para poder entender isso E nem converso com nenhuma fonte Que possa me dizer isso Mas as fontes que me falaram Em relação a essa decisão judicial São fontes Não uma só, tá São várias E ainda me disseram o seguinte Que eu não falei no vídeo Que depois eu esqueci Que teve uns dois trouxas Que falaram no Não acreditaram no que eu falei Dois trouxas que comentaram lá no vídeo Será E quer dizer que eles botaram E por que que eles botaram Os caras são burros mesmo, né velho Por que que eles botaram a moto No site para vender Aí eu falei para o idiota lá Então vai lá trouxa Vai lá na concessionária Tenta comprar a moto Uma das minhas Uma não Duas das minhas fontes São mais Muito mais de duas Me confirmaram Que se você tentar comprar uma XRE Agora no concessionário Você não compra Você não compra Está travado o sistema Não compra Não vende O sistema está travado E eu esqueci de falar isso no vídeo Putz, uma informação Muito importante Que eu tinha que ter dado no vídeo Mas estou dando aqui Para quem está assistindo Quem está assistindo Já está vendo aqui de primeira mão Tá 600 caboclo e caboclo Estão vendo Então Essas minhas fontes Me confirmaram Se você for no concessionário Honda Amanhã E disser assim Eu quero comprar uma XRE Não pode Não tem O sistema está bloqueado Mais uma prova De que Esse retorno Entre aspas É para atender Os contemplados De consórcio Então Eles botaram no site Por uma questão É Sei lá Jurídica Enfim Só para constar mesmo Vão no concessionário amanhã Fala para comprar uma XRE Você não vai conseguir Você não vai O sistema está bloqueado Nenhum vendedor consegue vender a XRE Nem depois